Ravel CDs Cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Ravel CDs.com.br E aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que adiantou alguma coisa Um procurar alívio passageiro Beijaram as quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo E aí lembrou de mim, não teve jeito E aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era E aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim se for um pouco esperta Sabe se é alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era, eu era Eu era, eu era, eu era, eu era Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Eu já bebi demais, eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá para as três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Você é Marquês Tonadão É B Corpo Nacional Você é Marquês Tonadão Você é Marquês Tonadão Eu já vejo a cena em minha mente Você aqui na minha frente Esperar você vai ver Eu vou ver seu orgulho Transformado em lágrimas A sua arrogância virá recaídas Vai sentir no peito Uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber E com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Com o amor não se brinca E com o amor não se brinca E com o amor não se brinca E com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender E o tempo passou pra você Eu vou ver seu orgulho Transformado em lágrimas A sua arrogância A sua arrogância vira recaída Mas sente no peito Uma dor que não mata Mas machuca mais do que qualquer ferida Aí é onde você vai perceber E com o amor não se brinca E com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você E com o amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, ai, ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, 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 ai Infelizmente vai ter que entender Que o tempo passou pra você Você é Marquinhos Toradão E já pensou? O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando e já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Quem já pensou? O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que você tá esperando? Quem já pensou? O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando e já não sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Quem já pensou? O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que você tá esperando? Quem já pensou? O ar condicionado no 15 E a gente suando A TV no volume mais alto E a gente se amando E o que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano Sem marquinhos estourado É o mais estourado do Brasil Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando Um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele já tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te faço contigo Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou É a pega da mais segura do forró Marquinhos estourado Avelcides.com.br Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Ele está procurando Um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo Que ele já tá dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha, eu chupo você todinha E você gostou Você é Marquinhos, estourador A pegada mais segura do forró Você é Marquinhos, estourador Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Marquinhos, sei que tá bom mas as paredes tem ouvidos E o que era pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dos poços de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dos poços de novo Aonde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que tem como a moça gritar baixinho? Baixinho Sei que tá bom mas as paredes tem ouvidos Eu quero pra ser escondido, já que não é mais Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dos poços de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dos poços de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dos poços de novo Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar, a gente faz amor dos poços de novo Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bater e acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho, na avenida principal Sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira pra me consola Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um terço de você de mim E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu senta Cada vodka toma, cada vodka que eu beija Pode demorar mais E a partir de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu senta Cada vodka toma, cada vodka que eu beija Pode demorar, mas ainda deixo de te amar Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeus vida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito, ou alguém de puxar a cadeira pra mim consola Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose pedindo a oitava sem gelo Pra ver se arranca um tenso de você e de mim E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que senta Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a partir de você que sobra, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que senta Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar mais, ainda deixo de te amar Pegada mais segura do forró Marqueiro Estourador Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo num oi, logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manda flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi Agora não tem, depois Começou tudo num oi, logo que o sol se pôs Já apaixonei num beijo Você falou posso, eu deixo Quando vi já era cedo Cafézinho, pão de queijo Eu que duvidava do amor Tô aprendendo a manda flor Só quero ir se você for E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Cai de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Você é Marquinhos Estourador É pegar na segura do forró Sucesso Marquinhos Estourado Essa é nossa, hein? Acho que vou embora Vou tentar esquecer, tirar você da minha vida E quem sabe de longe eu encontre uma saída Não vai ser mais amada, vai ser somente esquecida Acho que vou embora Vou tentar esquecer, te arrancar do meu peito Não me desceu, amor foi seu pior defeito Enquanto eu desprezava eu era o meio perfeito Mas se voltar atrás dessa questão mal resolvida Aí vai descobrir que era você quem tá perdida Porque eu não volto atrás, eu sei que sou capaz Depois que eu vou embora, juro que não volto mais E eu vou viver uma nova vida sem você Eu vou curar cada ferida que você deixou Vai ficar no passado, vou te deixar de lado e viver Um novo amor Viver uma nova vida sem você Eu vou curar cada ferida que você deixou Vai ficar no passado, vou te deixar de lado e viver Um novo amor Eita forração Ravelcidez.com.br Acho que vou embora Vou tentar esquecer, tirar você da minha vida E quem sabe de longe eu encontre uma saída Não vai ser mais amada, vai ser somente esquecida Acho que vou embora Vou tentar esquecer, te arrancar do meu peito Não me descer o amor foi seu pior defeito Enquanto eu desprezava eu era um meio perfeito Mas se voltar atrás dessa questão mal resolvida Aí vai descobrir que era você quem tá perdida Porque eu não volto atrás, eu sei que sou capaz Depois que eu vou embora, juro que não volto mais Eu vou viver outra vida sem você Eu vou curar cada ferida que você deixou Vai ficar no passado, vou te deixar de lado e viver Um novo amor Viver uma nova vida sem você Eu vou curar cada ferida que você deixou Vai ficar no passado, vou te deixar de lado e viver Um novo amor Acho que vou embora Sucesso Marquês Estourador Você é Marquês Estourador Paixão no seu coração No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Eu que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu O seu amor é meu Sei que hoje eu sou completamente teu O seu amor é meu E o meu amor é seu Você é Marquês Estourador Você é Marquês Estourador Pega na segunda do forró Você é Marquês Estourador O começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava Eu nem te queria De repente De repente foi tudo mudando Uma força, uma força, um amor Uma força, uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu E o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, e o meu amor é seu Sei que hoje eu sou completamente teu Seu amor é meu, e o meu amor é seu E o meu amor é seu